Boa noite, os aviões da Força Aérea Brasileira que vão trazer os brasileiros da China já estão lá na Polônia. Essa é a última parada técnica antes de entrarem em território chinês. O repórter Daniel Ito está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Daniel, boa noite. Boa noite, Vanessa, Catiúcia, também você que está nos assistindo. É isso mesmo, as duas aeronaves VC-2 da Força Aérea Brasileira que foram nessa missão de repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan chegaram em Varsóvia, na Polônia, e agora as equipes no momento aguardam autorização do controle aéreo chinês para poderem ingressar no espaço aéreo daquele país. Isso porque o fluxo de aviões na China aumentou muito por conta da quantidade de missões internacionais de repatriação que estão chegando e saindo dessa área afetada pelo coronavírus. Nós temos imagens para você do repórter cinematográfico Warley Andrade que está em um desses aviões da missão. Os brasileiros que estão em Wuhan vão ser acompanhados por médicos da Força Aérea que estão preparados para atender esse tipo de emergência. Bom, e hoje o ministro da Saúde atualizou mais uma vez o número de casos investigados de coronavírus no Brasil. O ministro Luiz Henrique Mandetta também pediu aos estados que atualizem os planos de contingência. Vamos conferir o que ele disse. Representantes do governo federal e secretários estaduais e municipais de saúde se reuniram em Brasília para tratar das ações de prevenção ao coronavírus. Durante o encontro, o Ministério da Saúde informou que caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo vírus no país. Eles estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 24 suspeitas foram descartadas. Na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância dos estados estarem preparados com planos de contingência para prevenção, vigilância e assistência para um possível caso. Todos os estados e todas as capitais têm o seu planejamento articulado com o governo federal e agora é uma questão da gente analisar e ver como é que vai ser o comportamento desse vírus, o trânsito de pessoas em relação ao nosso país. Os gestores estaduais e municipais atualizaram junto ao governo o que estão fazendo para enfrentar o coronavírus. também pediram reforço de insumos e declararam alinhamento com o Ministério da Saúde e confiança nas ações que estão sendo adotadas para prevenir a doença. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à questão da vigilância, dos protocolos, não há nenhum dissenso, ministro. O Brasil é solidário com países da região que não têm a mesma capacidade técnica para análise de diagnósticos e compartilhamento de informações. A resposta do Brasil é uma resposta rápida, oportuna e também uma resposta baseada em evidências. Sobre outras precauções, o governo reforça as orientações de higiene que evitam a transmissão de doenças respiratórias. O que nós temos que fazer nesse momento? Etiqueta respiratória, lavar as mãos, se tiver gripado, se tiver com febre, se tiver com o nariz escorrendo, evita aglomeração, evita o carnaval.